Hoje é o Dia Mundial da Adoção, uma data criada para incentivar essa maneira tão bonita de formar uma família. E tem muita gente que pensa em adotar, mas não sabe exatamente como fazer. E é sobre esse assunto que eu volto a conversar agora com o Jó Camaluli. Jó Cá, é muito difícil adotar? Como é? Rodolfo, não deveria ser difícil, porque são mais de 10 mil crianças aptas a serem adotadas no Brasil e aproximadamente 35 mil famílias que querem adotar. Mas ainda assim a gente vê que muitos abrigos estão cheios e muitas crianças buscando um pai e uma mãe. Isso porque muitos pais que querem adotar colocam uma série de filtros. Eles querem escolher o sexo da criança, a idade, a cor. E é por isso que realmente a gente acaba vendo a realidade como ela acontece hoje. Muita gente querendo adotar e muita gente querendo ser adotada, mas ainda assim esse desequilíbrio. Isso porque esses filtros realmente acabam impossibilitando esses números de reduzirem. Mas é importante as pessoas que querem adotar entenderem que a adoção não é para todos. Assim como ser pai ou ser mãe não é para todo mundo. É uma decisão muito pessoal de cada um. Mas para isso, quem pensa em adotar deve procurar uma rede de apoio, deve procurar uma família adotiva para você conviver. Se você tem algum amigo aí que já adotou, perguntar, entender como foi o processo. E entender que a realidade é diferente do que a gente vê em filmes, do que a gente vê em novelas. Para você realmente estar apto a adotar. E depois que você tomar essa decisão, aí sim você vai fazer todo o trâmite burocrático. Lembrando que pais, casais heterossexuais, casais homossexuais, pessoas que não são casadas, que querem adotar, também podem fazer parte desse processo. Mas para isso tem um passo a passo. E eu conversei hoje mais cedo com a Juliana, com a Jussara Marra. Ela que é presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E ela vai falar aqui com a gente agora qual é o passo a passo que quem está pensando em adotar tem que seguir, Rodolfo. O primeiro passo para quem deseja adotar é se cadastrar no Sistema Nacional de Adoção, lá no SNA. Pela internet mesmo, tem já o caminho para a adoção lá dentro. É bem facinho de achar para fazer um pré-cadastro. Ali são fornecidos todos os dados, dados pessoais, inclusive uma pré-escolha do perfil de quem serão esses filhos. E após, são levados os documentos na vara da infância para dar prosseguimento. Aí tem as entrevistas com o psicólogo, assistente social, e depois essa preparação, né? E estando tudo certo, a habilitação é concluída e aí passa-se realmente, efetivamente, a espera pela chegada do filho. Bom, então tendo aí mais de 10 mil crianças querendo ser adotada e esse passo a passo que não é complicado, então teoricamente é fácil, né, Rodolfo? Agora uma decisão muito pessoal, é o coração de cada um. Aproveito para parabenizar todas as famílias que já adotaram alguém que estão nos assistindo. Com certeza é um ato de amor maravilhoso. Inclusive, estamos preparando uma matéria muito especial e eu deixo o convite aqui para todos assistirem hoje no SBT 2ª edição em homenagem a esse dia nacional da adoção, que é um ato de amor realmente incondicional, Rodolfo. Muito legal, né? O ato realmente de amor é aquela coisa, né? Pai e mãe são aqueles que criam, aqueles que fornecem amor, que educam, que vão ajudar a criança realmente a ter aquele laço familiar, aquele laço específico. Claro que ter esse laço de sangue é importante, mas o amor, ele acaba superando qualquer obstáculo e qualquer barreira. Então, parabéns para todos vocês que fazem esse gesto tão nobre que é o da adoção. Jocá, valeu, obrigado, viu?